Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Salmo 145 é o último Salmo do livro atribuído a Davi. Ao longo dele, Davi menciona vários atributos de Deus. Ele diz que Deus é grande, que Deus é benigno, que Ele é misericordioso, glorioso e justo. E no verso 9 ele diz, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Eu quero que você preste muita atenção nessa citação do livro Caminho a Cristo, página 121. Cada dia tem seus fardos, preocupações e dificuldades. Quando nos encontramos, prontamente começamos a falar sobre nossas dificuldades e provações. São tantos os problemas com que nos envolvemos, tantos medos abrigados, tantas ansiedades expressadas, que nem parece que temos um Salvador. Um Salvador misericordioso e amoroso, pronto a ouvir todas as nossas petições e ser auxílio bem presente em tempo de necessidade. Essa é uma declaração que retrata de forma verdadeira a realidade de muitos de nós, que gastamos muito tempo falando dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos medos e ansiedades e deixamos de falar das ternas misericórdias de Deus por nós. Digo isso porque muitas das nossas lutas e provações são caminhos de Deus para nos guiar e nos preparar para bênçãos maiores. Esse pensamento me fez lembrar de uma interessante história de um rei que não acreditava em Deus. Porém, o servo sempre lhe lembrava de Deus e em todas as situações ele dizia tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Um certo dia, eles saíram para caçar, porém foram atacados por um animal da floresta e o servo conseguiu matar o animal, mas não conseguiu evitar que o rei perdesse o dedo mínimo da sua mão direita. A história diz que o rei, sem mostrar nenhum agradecimento por ter tido a sua vida salva, perguntou ao seu servo, E agora, o que você me diz? Deus é perfeito? Se ele fosse bom e perfeito, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo? Aquele servo respondeu, Meu rei, apesar de todas essas coisas, só posso lhe dizer que tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. A história diz que indignado com aquela resposta, o rei manda prender aquele seu servo num calabouço escuro e úmido. Algum tempo depois, o rei saiu novamente para caçar. E dessa vez foi atacado e capturado por uma tribo de índios que viviam na selva e eram temidos porque eles faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Porém, antes daquele rei estar sendo sacrificado, ele foi examinado pelo sacerdote da tribo e por faltar-lhe um dedo, foi considerado defeituoso e foi libertado. A história diz que ao voltar para o palácio, imediatamente, o rei pediu que seu servo fosse trazido à sua presença. E após abraçá-lo, disse-lhe, Tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Hoje escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se tudo o que Deus faz é tão perfeito, por que ele permitiu que eu lhe prendesse da maneira como lhe prendi? Aquele servo sorriu e lhe disse, Meu rei, ele permitiu porque se eu estivesse junto contigo nessa caçada, eu teria sido sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum. Nunca se esqueça, tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Esse é o recado de Davi para você hoje. Deus é bom para todos e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Existem coisas que não entendemos agora, mas muito daquilo que passamos ou enfrentamos são misericórdias disfarçadas de Deus para a nossa vida. Se você acredita nisso, feche os seus olhos com fé e olhe comigo. Querido Deus e Pai, Obrigado Senhor, porque o Senhor é bom para todos. Obrigado porque as suas ternas misericórdias a cada dia são dispensadas a cada um de nós. Existem coisas que não compreenderemos nesta vida. Existem coisas que não entendemos por que acontecem, mas nós queremos Senhor te agradecer porque a despeito dessas coisas, o Senhor mantém a nossa vida, o Senhor nos abençoa e o Senhor cuida de cada detalhe da nossa existência. Então Pai, continue tomando a nossa vida nas Tuas mãos e nos ajude em nossa caminhada hoje para que a gente tenha cada dia mais a certeza de que tudo aquilo que o Senhor faz ou permite é bom e é para salvar a nossa vida. Então, aceita a entrega que te fazemos do nosso coração, da nossa vida hoje e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa graça e por essa misericórdia que a cada dia Ele nos concede. Que Deus te dê um dia vitorioso, te dê bênçãos e uma vida de grandes vitórias. Se você quer compartilhar essa bênção, compartilhe esse vídeo. Se você quer uma oração especial, deixe abaixo aí os seus pedidos, as suas necessidades e nós estaremos orando por você. Com a graça de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.